É um curso gratuito que está sendo oferecido através da Prefeitura aqui de Alto Garças, a Secretaria de Assistência Social também e através também do Sindicato Patronal Rural. O período do curso será realizado de dia 27, agora de fevereiro, até o dia 3 de março, que será período integral, das 7 às 11 e das 13 às 17 horas. As inscrições serão realizadas aqui na Secretaria, na Sala da Coordenação, anexa ao Salão da Terceira Idade. Então, essas inscrições serão realizadas no período vespertino, das 13 às 17 horas, que será realizada aqui na Sala da Coordenação. E é importante lembrar, o curso é aberto a toda a população? Então, esse curso é aberto a toda a população. Lembrando também que são vagas limitadas, então serão somente 15 vagas. Então, já falamos certinho para o pessoal procurar no dia 23 e 24, no período das 13 às 17 horas. Então, vocês estão brigando. E aí